Meu avô diante do portão de entrada de Auschwitz Meu pai diante do meu avô sobre a escrivaninha E o fato disso tudo ter parecido equivalente na época Auschwitz para o meu avô e o meu avô morto para o meu pai E o último bilhete que recebi de João Auschwitz e um suicídio e uma folha de caderno amassada Auschwitz e um suicídio e um desenho a lápis Só o fato disso um dia ter parecido equivalente Não deixa também de ser a prova da inviabilidade Da experiência humana em todos os tempos e lugares